Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e hoje outro assunto sério, importante aqui para comentar, eu vou te falar por que você não ganha massa muscular, por que você não está hipertrofiando, eu vou mostrar aqui alguns erros que certamente você está fazendo, você vai se ver aqui nesse vídeo e vai falar, olha, não é que ele tem razão, realmente eu tenho feito isso, isso é por isso que eu não estou ganhando mais massa muscular, nem comecei quase a ganhar ou vinha ganhando e parei de ganhar massa muscular, então aproveite já para clicar aqui no curtir, para o algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante e compartilhar com mais pessoas, primeira informação importante aí, variar os métodos, é, você está variando os métodos, isso é um erro grave, clássico, as pessoas ficam fazendo sempre o mesmo treino, aí a musculatura estaciona como tudo na vida, se você não varia, não alterna os métodos, tem que reciclar, tem que alternar os métodos, essa é uma falha crônica das pessoas, as pessoas gostam de um método, ótimo, mas não sai desse método, eu vejo as pessoas na academia fazendo sempre o mesmo tipo de treino, o corpo estaciona, você deixa de hipertrofiar, então esse é um erro clássico, você tem alternado os métodos, se você não está alternando, esse é o primeiro motivo que está impedindo de você continuar ganhando peso, ganhando massa muscular, hipertrofiando suas medidas, seus diâmetros, suas circunferências, estacionaram, então tem que alternar os métodos, outro erro que está te deixando você estacionado, sem ganhar muita massa muscular, você não está aproveitando a amplitude dos movimentos, tem que fazer amplitude completa, que é a articulação, praticamente completa daquela articulação, eu vejo o pessoal fazendo rosca concentrada, que curtinho, amplitude pequena, tem que usar articulação, claro, a técnica está correta, não está causando lesões, não pode causar lesões no seu organismo, aproveite a amplitude, isso é uma falha crônica das pessoas, as pessoas fazem os movimentos para as pernas, leg pressa, que curtinho, que é isso, você não está aproveitando o exercício, outro aspecto importante também é a velocidade de execução, principalmente para iniciante, você que está iniciando aí, tome muito cuidado, a pessoa ansiosa, o iniciante, a gente tem que manter a motivação da pessoa que está iniciando o programa de hipertrofia, mas eu vejo lá, cada repetição, às vezes não dura 2, 3 segundos, cada repetição a pessoa já foi e voltou 2 segundos, qual é o estímulo que você está promovendo nessa fibra muscular, nesse grupo muscular? É quase zero, quase zero, então você tem que levar 4, 5, às vezes até 6 segundos cada repetição, é pelo menos 4, 5 segundos cada repetição, isso é de fundamental importância, trabalhando amplitude completa, como eu já falei, e 4 a 5 segundos cada repetição, e tentar ser constante na fase concêntrica e na excêntrica, as pernas indo e voltando, os braços indo e voltando, para que pressa você deixe de aproveitar o estímulo e principalmente na fase excêntrica, o peso, a carga volta sem você sustentar, não, se eu estou fazendo um supino, peso livre ou na máquina, na volta eu vou sustentando o movimento, eu vejo o leg press, extensão dos joelhos, solicitando quadríceps, e na volta, a pessoa volta com tudo, pode até ter uma lesão, aproveite a fase da volta, a fase excêntrica, por exemplo, o leg press sustenta o movimento, sustenta o movimento, isso é de fundamental importância, outro aspecto importante, a pessoa faz lá 12 repetições e não está fadigado, não está cansado, aí você pergunta, mas você faria mais quanto? Eu faria mais umas 10 ou 15, então a carga está leve, exceto se você for iniciante, que você tem um período inicial de adaptação, tem que ser uma carga onde você está na falha, você tem que estar com 11, 12 repetições já pedindo para parar, senão não vai estressar a sua musculatura, você não vai ganhar a massa muscular, não vai petrofiar, é outro erro comum, sem você tirar da zona de conforto suas fibras musculares, não vai crescer, isso é de fundamental importância, então você vai fazer uma carga leve ou moderada, você vai ter um efeito leve e moderado, você não vai crescer, você não vai petrofiar, tem que ir até a falha, isso é importante, e outro estímulo também, outro erro, as pessoas não procuram não só alternar os métodos, mas de fazer um método que eu gosto muito, que é um método excêntrico, aí peça ajuda para um amigo, para uma amiga aí na academia, e vai sustentar uma carga que você está 10, 20% acima do que você treina, coloque uma carga 20% acima do que você treina, e peça para os seus amigos te ajudarem a elevar a barra, e aí você vem sustentando na volta, por exemplo, do supino, uma carga 20% acima do que você está habituado a treinar, e trabalhe a fase excêntrica do movimento, coloque 20% a mais de uma carga na cadeira extensora, e na fase de extensão eles te ajudam, e na fase de volta, na fase excêntrica, sustenta o movimento com uma carga de 20%, acima do que você está habituado a treinar, é trabalhar a fase excêntrica, as pessoas não aproveitam o método excêntrico, por isso que estacionam, deixam de ganhar massa muscular, isso é de fundamental importância, você está se hidratando, as pessoas não tomam água, ah, vou tomar suco de laranja, suco de uva, isso é importante, gasto calórico, alimentos saudáveis, mas eu quero falar de água, água, 40 ml de água por quilo de peso corporal, você está tomando água? Para perder gordura e para ganhar massa muscular, água é de fundamental importância, as nossas reações bioquímicas dependem de água, você está dormindo? Ah, eu durmo 4 horas e estou disposto para treinar, ótimo, mas te garanto, se você dormir 7, 8 horas, pelo menos 7 horas por dia, durma 7 horas, você vai ter outro nível hormonal, de humor, cognição, aprendizado, seu rendimento vai ser muito melhor, 7 horas, faça uma experiência, seu desempenho será muito melhor, creatina, não é obrigatório, mas se você está com dificuldade, use creatina, você vai ver, procure a orientação de profissional especializado, ele vai te prescrever, e certamente seu rendimento, sua potência, sua hipertrofia, sua força máxima, e depois sua hipertrofia, vão melhorar muito, eu já produzi vários vídeos aqui no YouTube, no área de treino, sobre creatina, os efeitos, e o desempenho no seu treinamento, através do uso da creatina, claro que na musculação, de fundamental importância, carboidrato, a pessoa quer hipertrofiar e só ingere proteína, aí principalmente você que é magro, o ectomorfo, vai ter dificuldade para ganhar massa muscular, proteína para quem quer emagrecer, é prioridade, quem quer ganhar massa muscular, a prioridade é carboidrato, 50, 60% da dieta é carboidrato, a pessoa não come carboidrato, e quer hipertrofiar, fica difícil, então você tem que priorizar carboidrato na sua dieta, 30, 40% é proteína de alto valor biológico, carboidrato complexo, e gordura saudável, 1 grama de gordura por quilo de peso corporal, isso é recomendado, quer ganhar peso, procura a nutricionista, ela vai te orientar, aqui no canal eu falo de uma maneira geral, 6, 7, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal, ela vai calcular sua taxa metabólica basal, e vai calcular uma percentual em torno de 7, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal, para você ganhar massa muscular, para ganhar massa muscular precisa de carboidrato, depende da energia, tem um custo para você formar, tem um período anabólico, de hipertrofia muscular, então são erros clássicos que as pessoas cometem, e aí deixa de ganhar massa muscular, então procure seguir essas dicas aqui desse vídeo, que certamente vão te auxiliar, no melhor desempenho, numa melhor recuperação, e certamente em ganho de massa muscular, então evite esses erros, siga as dicas desse vídeo, e tem muitos outros vídeos aqui no canal, já são quase 600 vídeos aqui, vídeos diariamente aqui no área de treino, quase já 600 vídeos da nossa marca, mais de 60 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado para você que já se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no canal e clique no sininho de notificações, para quê? Para sempre ser avisado de informações úteis, novidades para você, para a sua saúde. Mais uma vez, desejo ótimos treinos a todos vocês, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, e até o próximo vídeo.